Como identificar se sua impressora HIDFAR DTC1500 utiliza o Ribbon Guardian ou Global? Vire o equipamento. Embaixo da impressora existe uma etiqueta contendo o código do produto. Se na etiqueta estiver 075191 e ao lado do modelo da impressora, a sigla BRASL, sua impressora utiliza o Ribbon Guardian. Vire o equipamento. Embaixo da impressora existe uma etiqueta contendo o código do produto. Se na etiqueta estiver a informação 051400 e ao lado do modelo da impressora não tiver a sigla BRASL, sua impressora utiliza o Ribbon Global. Entre em contato com o departamento de suprimentos e adquira seu Ribbon. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto